Bom, Fogão Líder, chorem bebeiros os antes, tem que chorar, porque o Fogão tá jogando muita bola. Aí sim, Pedrinho, muita bola. O gol do Eduardo é de Almanac, pô. Tem que respeitar, ó, o tic-tac é do Fogão. Tem um detalhe sobre esse gol, se você me permitir depois quando a gente rodar os Marais de Almanac, vou mostrar no telão. Muito bem, então vamos de enquete na tela do programa começar, eu tenho um convidado especial. Joguei com ele, meu parceiro, tem bastante história, inclusive, só acho dele que não dá tempo de contar hoje. Castro calou os críticos. E o Botafogo já é postulante ao título brasileiro de 2023, que desde 1995 o Botafogo não conquista com o Túlio, com o Vagnão no gol, meu parceiro. Um beijo pro Vagnão, melhor restaurante do mercado de peixe de Niterói dele. Flávio Amêndola, boa tarde. Vou apertar essa mão lá que tá muito frio. Boa, pô, tá mesmo. Tá um friozinho, né? É mais quando tá frio, aí cê deita, aí uma chuvinha por cima. Não, eu prefiro calor mesmo. Uma chuvinha por cima, chuva, chuva. Não, não, não. Não? Eu não gosto de chuva, não. Entendi. Chuva eu tô fora. Hoje é sexta-feira, gente, então não dá uma seguradinha. Bom, GV, boa tarde pra você, boa tarde pro nosso convidado, que daqui a pouco você não vai saber quem é. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu gosto de ter muita cautela, porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, mas eu acho que o Luiz Castro respondeu aos críticos e eu acho que o Botafogo é sim um postulante ao título. Se vai ganhar ou não, aí é um outro debate. Mas você não pode descartar um time que só venceu nesse início e só venceu adversários complicados. A gente não tá falando de Campeonato Estadual, por exemplo. A gente tá falando de Campeonato Brasileiro, São Paulo, Corinthians, Bahia fora, Atlético Mineiro. Então eu acho que o Botafogo é sim um postulante ao título. Se vai ganhar ou não, aí eu não sou mãe de nada pra descer. Lembrando às senhoras e senhores que na semana passada o craque Vitor Sá participou com a gente aqui nos Donos da Bola. E eu perguntei, Vitor Sá, se você pudesse escolher um título na temporada que o Botafogo ainda briga na Copa do Brasil, briga aqui e briga na Sul-Americana, né, Brasileirão? Ele falou que prefere a Sul-Americana porque é um título internacional e obviamente eu entendo, e se fosse ele também preferiria. Bom, agora sim. Jogou em muito, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, jogou no Goiás e um monte de times. E Vasco também. E Vasco também. Pô, então só ele e o Léo Moura. Não é o Léo Moura, gente, calma. Meu parceiro Júlio César Moura. E aí eu vou apertar. Por favor. A gente tem história. E aí, moleque? Bom. Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui de novo. O senhor acha que o Botafogo já pode ser considerado um postulante ao título, Julinho? Não, eu tô com o Flávio aqui, eu acho que é muito cedo ainda. Tá fazendo uma grande campanha nesse começo de campeonato, mas tem grandes times aí. Eu acho que o fator campo do Botafogo com a grama sintética vai ajudar bastante o Botafogo nessa campanha aí. Porque a gente vê o Atlético Paranaense sobrando em casa. E eu acho que o Botafogo tem que usar bastante o fator campo. Muito bem, a gente vai trazer tudo sobre o jogo. Vou pedir pra botar a tabela aqui na tela pra gente, pra gente dar uma olhadinha. Alô, torcedor Botafogo. Me tira daqui, Bessa, me tira. Aê. É pra printar, bebê. É pra printar. O Clebão já tá printando aqui, vai mandar no grupo de São João de Mertia. Olha lá. Fogão líder com 15 pontos. Palmeiras com 13. Flusão com 10. Atlético Paranaense com 9. Vamos falar dos cariocas, né? E aí a gente tem o Flamengo. Com 6 pontos, 5 jogos. E o Vascão da Gama, cadê o Vascão? Tá aqui na 14ª posição também com 6 pontos. Rapaz, ó. Aí no começo os haters ficam assim. É só a 2ª rodada. É só a 3ª rodada. É só a 4ª. É só a 5ª. E aqui, ó. Aí daqui a pouco é só a 34ª. E o Botafogo lá na frente, o Bessa me perturbando aqui no ponto. Falando hoje é fogão, hoje é fogão TV. Hoje é fogão TV. Ué, é líder do campeonato? Não é isso, bigodeira? É isso. Corretíssimo. Ele teve lá... Ele teve lá não. Eu vou convidar vocês rapidinho a ele no Instagram. Tiago com TH Carvalho. Vocês vão ver ele numa pedra. De sunguinha assim, fazendo pose. Lá aí... É onde é aquilo? Ele é grande. Lá aí, ele é grande. Vai lá agora. Depois, no intervalo. Porque antes de tirar essa foto assim, ele foi lá no Newton Santos e conta pra gente como é que foi o massacre... Bofecho! Bofecho! Chora, moleque, Bofecho! O que tá acontecendo, Bofecho? Tomou de 3 no meu neto, guarda a bola. É, Luixabu. Se eu conheço a torcida... Quero ver o Neto daqui a pouco pra ver o que ele vai falar. Vamos ver o que o Tiago conta pra gente. Há pouco mais de um ano, Luiz Castro era apresentado no Botafogo com um objetivo. Se conseguirmos o objetivo de realmente colocar o Botafogo novamente num caminho de sucesso, é algo que fica uma marca muito forte. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. O próprio Luiz chegou a balançar no cargo. Mas podemos dizer que ele conseguiu. A Forro realmente está de volta, mas é pelo seu prestígio ao longo dos tempos que fica mais vivo com as vitórias. Só por isso. Não é pelos resultados. Ah, mas o resultado conta. E não só os 3 a 0 em cima do Corinthians. Já são 15 jogos de invencibilidade. No Brasileirão, é líder com 100% de aproveitamento e 15 pontos somados. Só que o ser humano esquece muito rápido as coisas e, através de um estadual, em que nem para a época fizemos, lançaram-nos ao lixo. Mexeram com a dignidade de pessoas, que são pessoas, que sentem e que se sentiram muito agredidas em determinados momentos. Tentaram dizer que nós éramos lixo, tentaram dizer que nós éramos o último dos últimos seres humanos, a nível daquilo que era o entendimento do futebol. E este momento diz-nos que o tempo é precioso e é muito mais precioso do que as palavras. E entre os jogadores, um tem dado o que falar, Tiquinho Soares. Mas, ontem, não foi diferente. O camisa 9 só precisou de 11 minutos em campo para abrir o placar. Júnior Santos passou perto. Já o timão precisando reagir não levou tanto perigo. Na segunda etapa, os paulistas até administraram boa parte da posse de bola. Mas foi assim que o Botafogo explorou os contra-ataques. E só foi parado com falta de Cássio em Júnior Santos. Ou melhor, pênalti que Tiquinho Soares, mais uma vez, não perdoou. Destaque da partida, Tiquinho Soares chegou a 14 gols na temporada. Cinco deles marcados apenas no Campeonato Brasileiro. A média é de uma bola na rede por partida. O que faz do atacante o artilheiro isolado da competição. Um ser humano muito bom. Um jogador de grupo. Um jogador que percebe que só o trabalho pode levar a conquistas. Um exemplo para todos, a nível daquilo que é o trabalho e que são os valores humanos. A essa altura, o torcedor do Glorioso já estava satisfeito com o que via. E foi nesse momento que a jogada mais bonita da noite aconteceu. De pé em pé até que Eduardo assinou a obra de arte. 3 a 0, Botafogo. Do outro lado, o PR teve pouco trabalho. E o Corinthians terminou o jogo ouvindo gritos de olé no estádio Newton Santos. Glorioso é líder igualando o feito do São Paulo de 2011. Única equipe até aqui a vencer os cinco primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Luiz Castro voltou a ter o nome gritado nas arquibancadas. E certamente recuperou as boas noites de sono. Também sou um ser que chega à casa e sente. Às vezes aqui não pode sentir, porque sou obrigado a não sentir. Mas depois quando abro a porta de casa e estou na minha solidão, eu sinto. Portanto, hoje vou dormir feliz. Feliz pelos meus jogadores, feliz pela minha torcida, feliz pela minha administração e feliz pelo meu trabalho. É assim, é a minha vida. É boa, eu gosto. Sensacional. VT do nosso Tiagão, as imagens e o contexto geral do Botafogo. Que não classificou para o mata-mata, tomou porrada de tudo quanto é lado. O Castro não prestava. Aí agora todo mundo recolhe, inclusive torcedor botafoguense. Agora, vocês falem o que vocês quiserem. E aí todo mundo é livre para pensar o que quiser e para achar o que quiser. E para ter suas preferências. O time do Palmeiras hoje é multicampeão, um time estruturado, é eficiente para caramba. Mas para mim, tirando o Fluminense, o Botafogo joga o futebol mais bonito do Brasil e provou ontem. Ou eu estou falando alguma maluquice? Tirando o Fluminense que já está mais automatizado. Eu acho que não. Você não falou bobeira não. E não só os resultados, mas as atuações do Botafogo comprovam isso. Acho que o jogo ontem, mais uma vez, mostrou que esse time do Botafogo sabe jogar de maneiras diferentes. Eu, inclusive, falei aqui que eu não achava que esse time do Botafogo fosse ter atuações brilhantes muitas vezes. Mas eu já começo a mudar um pouco a minha opinião. Tudo bem que o Corinthians está passando por um momento de reestruturação. Mas o que o Botafogo fez, a forma com que o Botafogo venceu o jogo ontem, foi assim, assustadora. Foi assustadora. E, mais uma vez, o Luiz Castro mexendo no meio campo. E isso só deixa claro que, dependendo do adversário, ele vai escalar tal jogador. E eu acho que isso estimula a competição dentro do elenco. O que é absolutamente importante. Ainda mais quando você tem Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi um jogo que o Botafogo foi soberano. Eu acho que o Corinthians, no início do segundo tempo, teve ali, talvez, uns 10, 15 primeiros minutos, com um pouco mais da posse de bola. Mas não agrediu tanto o gol do Perri. E o Botafogo, muito incisivo, muito direto, quando teve a bola. Seguro dentro do campo. Assim, eu acho que uma coisa que... Esse time vem demonstrando a cada jogo uma intensidade absurda desses jogadores. Você sabe que é o preparador físico... É o Betinho, né? Que era do Flamengo, é. Eu encontrei com alguém na rua que veio me perguntar isso. Falei, cara, não tem essa informação. Aí fui pesquisar no seu live, que é o Betinho, que era do Flamengo no dia 19. A audiência qualificadíssima dele, Sérgio Maurício, tá assistindo no Capriço. Sérginho, I love you, baby. Como diria John Texton. Júlio, seguinte, você jogou no Botafogo. Eu não me lembro... Eu não me lembro de um time do Botafogo com tanta segurança em campo, que olhou do outro lado um Corinthians, pô, é o Corinthians, do Luxemburgo, e falou, beleza, Corinthians, isso aqui é a nossa casa, é o nosso gramado, diante da nossa torcida, vem. E pimba, foi pra dentro... Eu não me lembro de um Botafogo jogar tanta bola como esse de Botafogo de ontem. O de 2013 jogava mais bonito. 13? Do Seedorf. Eu estava na África do Sul, I'm sorry. Era um time que jogava muito bonito. Ah, é verdade, eu estava aqui. Assim, não vou comparar, mas era parecido um pouco com o Flamengo de 2019, era um time que pressionava muito, entendeu? Esse time é mais seguro. O senhor estava nesse time, né? Estava. Era um time muito bom. Quem foi o último... No último gol do Seedorf, quem foi o último cara da assistência pra ele? Foi ele. É, garoto! Mas qual é a diferença desse time do Botafogo de 2013 pra esse time do Botafogo de 2013? Esse time do Botafogo de hoje não gosta muito de jogar com a bola, é um time mais reativo. O nosso time não, o nosso time tinha uma posse de bola muito boa. Era um time qualificado, tinha Lodeiro, Felipe Gabriel, Andrezinho, Rafael Marques, o atacante. Na de volante tinha Renato, Marcelo Matos, Gabriel, o Gabrielzinho. Era um time muito bom. Era melhor que esse. Vocês macetaram a gente lá em Bangu, a primeira rodada no Carioca, um calor 200 graus. O Andrezinho, eu falei, Andrezinho, o seu adotou não dá essa chapada não, adotou nada. Foi 2 a 0. O Vitinho tava subindo. É. Vitinho. O Botafogo depois foi pra Libertadores, não sei. Foi esse ano, não é uma festa do título. Foi esse ano, né? E por acaso eu fui pra briga com o Jepson e o Cavalieri dos três goleiros que o Bangu foi menos vazado. E aí o Jepson ganhou ovo lá e tal. Fui só pra tirar a foto mesmo. E a festa do título, tava o Osvaldo, a galera toda. Nós tomamos muito o Guelho lá junto, todo mundo. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau. Tchau.